Por que a FINEP decidiu financiar compra de equipamentos e por que começar com o setor de telecomunicações? Isso é para atender uma expectativa do setor de telecomunicações, principalmente de fabricantes de equipamentos e telecomunicações, que hoje estão em sérias dificuldades nas suas demandas, por causa da crise e das dificuldades de crédito no país. Nesse sentido, boa parte dessas empresas são financiadas pela FINEP. Na realidade, nós financiamos 80% a 90% daqueles fabricantes de produtos brasileiros e que têm inovação. Então, a FINEP, em função disso, vendo que as empresas estão transferindo seus capitais, seus recursos, aliás, de pesquisa e desenvolvimento para a capital de giro, entendendo que ela poderia estender e favorecer essas empresas no sentido de sua até sobrevivência, ela resolveu estender sua linha. Quer dizer, a FINEP nunca trabalhou financiando a demanda. Pela primeira vez, nós montamos um programa que não só financiamos a desenvolvimento do equipamento de inovação, como também a demanda desse produto por parte de todo o mercado. Então, nós criamos um programa que financia os compradores desses produtos. Agora, para garantir que esses produtos são brasileiros e têm inovação, nós utilizamos um decreto, uma portaria do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que é a portaria 950, que define ou que cadastra, registra esses produtos. Então, nesta portaria só são registrados os produtos brasileiros e que têm inovação por trás deles. Então, esse mecanismo nos permitiu construir esse modelo. Do contrário, não poderíamos fazê-lo. Então, nós conversamos, inclusive, com o pessoal do Ministério de Ciência e Tecnologia, com outras pessoas que participam do Conselho do BNDES e decidimos, desculpe, do Conselho do Funtel, e decidimos desenvolver esse programa. Então, é um programa que financia, nós alocamos 630 milhões de reais para esse projeto nos próximos três anos. Ele financia produtos, pequenas empresas e médias empresas, e as grandes, obviamente, a partir de 500 mil reais. Com isso, nós podemos atingir todo o espectro dos compradores desses equipamentos, desde os pequenos provedores até as grandes operadoras de telecomunicações. Como é que está sendo a demanda? Porque esse programa foi recém-lançado. Quem está procurando? E, entre os pequenos provedores, a grande dúvida ficou porque a fibra óptica, que é necessária para a expansão da banda larga, ficou de fora. O que a FINEP está avaliando fazer? Começando com a questão da fibra óptica, nós decidimos tirar a fibra óptica, primeiro porque a fibra óptica não é exatamente um produto que foi construído a partir de inovações tecnológicas. Ele, inclusive, é registrado na portaria com outra numeração do Mercosul. Então, no início deste projeto, pelo menos, nós resolvemos excluir a fibra óptica, para não criar uma discussão em torno do projeto do que é inovador ou não. Embora a gente saiba que a fibra óptica geraria uma enorme demanda para este programa. Com relação a esta demanda, nós já temos várias empresas, desde pequenos provedores até uma grande operadora interessada no produto. Então, nós estimamos que vai ser um sucesso, que nós vamos financiar nossas empresas de telecomunicações com bastante força a partir deste programa. Qual vai ser o ritmo? Porque uma das questões que se reclama é que estes projetos aparecem e têm um ritmo de andamento longo. Qual é o ritmo que isso vai acontecer? Se você se refere ao andamento dentro da FINEP, nós vamos analisar o projeto em 30 dias. E, a partir daí, nós já comunicamos ao cliente para começar o processo de garantias, que demora um pouco mais ou um pouco menos, conforme a empresa esteja preparada para atender essas garantias. Falando em garantia, quer dizer, nós estamos preparando... A gente sabe que as garantias atuais da FINEP são rígidas em relação a pequenas empresas, empresas que não têm importe, que normalmente têm que recorrer a fianças bancárias, que, por sua vez, são caras para as pequenas empresas. Então, nós estamos trabalhando e, nos próximos 30 dias, devemos ter uma resposta num esquema de garantias especiais para este projeto, que atenda estes pequenos provedores. Então, eu não tenho uma resposta para dar, mas nós estamos trabalhando nisso, cientes desse problema. Com a questão, de novo, eu vou insistir nessa questão das garantias. Hoje, o que tem? Hoje, o que já é possível fazer para fugir da garantia bancária que impede a pequena empresa de vir buscar um recurso na FINEP? Olha, por exemplo, nós acabamos de lançar o seguro-garantia, cujo valor é cerca de 60% abaixo da fiança bancária, mas, em geral, é para empresas de maior porte. E estamos analisando também a alienação fiduciária, ou seja, usando os próprios equipamentos como garantidores. Mas isso está em análise na empresa, ainda não temos uma resposta. Na demanda dos projetos, o que está acontecendo? É expansão da banda larga? É internet das coisas? O que está aparecendo? O que essas empresas estão buscando desse programa? Expansão da banda larga, com certeza. O Brasil tem uma verba enorme para a expansão dessa banda larga. E internet das coisas, certamente, vai gerar também muita aquisição. Eu acho que o sistema de telecomunicações geral, quer dizer, essa revolução tecnológica que se aproxima, que já está se iniciando, ela é toda baseada em TIC. E TIC é exatamente o negócio dessas empresas para o qual esse programa foi endereçado. Então, eu acho que isso vai favorecer bastante a implementação da internet das coisas no país, das telecomunicações, apoio ao agronegócio e assim por diante. Quer dizer, é um projeto que tem esse viés de desenvolvimento nacional muito forte. E esses 630 milhões, eles estão garantidos? Quer dizer, eles não têm possibilidade deles sumir com essa questão da crise econômica? Esses 630 milhões estão disponíveis já para o setor? Eu não tenho bola de cristal, mas boa parte desse recurso, pelo menos para esse ano e para o próximo, nós já temos na FINEP. Então, são recursos que não estão contingenciados, que fazem parte do plano de aplicação de recursos do Funtel. E, obviamente, a gente tem um grau de certeza bastante forte em relação à sua disponibilidade.